Aqui nos anos 80, era muito comum ler As Veias Abertas da América Latina. E passei muito tempo depois sem ler outro livro do Galeano, até que me caiu às mãos o que eu já mostrei aqui, O Futebol, A Sol e Sombra. E eu me lembro de ter pensado o seguinte, mas o Galeano, o livro As Veias Abertas da América Latina é tão denso, é tão pesado, muito profundo. Muito profundo. Falei, será esse cara vai falar de futebol, Chico? Será que ele vai falar desse jeito do mesmo jeito que ele falou? Mas não, era outro, era uma leveza, era uma fluidez, era um jeito lindo de falar de futebol. Isso, Maric, é um preconceito assim que... Não existe preconceito legítimo, mas existe esse preconceito da academia, dos literatos. Quando você tem esse preconceito, você está referendendo um histórico. A gente nunca viu a universidade, os escritores se debruçando sobre futebol. Mas, felizmente, isso tem mudado bastante, né? A gente tem essa cena bastante alterada. A produção literária sobre futebol hoje é gigantesca, inclusive na ficção. Olha só, Ariel, olha esse furo aqui para você. O Bitúlio era brasileiro, Chico. Era brasileiro. Claro que é um livro de contos. São jovens... Ah, tá, porque isso aí já era quase uma declaração de guerra para o Uruguai. A Força Aérea Uruguaia já estava a caminho ali de bombardear o apartamento do Chico ali no Rio. Não, não, são jovens contistas uruguaios. O Uruguaios é um presente de um amigo meu que acompanha bem a cena literária lá do Uruguai, do Rogério Tomás Júnior, de Brasília. Mas é uma bela história. Então, fomos traídos por um brasileiro. Então, aquele gol do Barbosa é um gol nacional, é um gol brasileiro. Fica pior ainda a história. Chico, abri aqui porque eu achei que merecia citar... Já que eu citei o estilo do Galeano mais leve para falar de futebol, merecia ler um trechinho, né? E não foi um acaso, mas vai parecer uma homenagem a você. O texto se chama Gol de Pelé. Foi em 1969. O Santos jogava contra o Vasco da Gama no estádio do Maracanã. Pelé atravessou o campo feito ventania, esquivando-se dos adversários no ar, sem tocar o chão. E quando já se metia no arco com bola e tudo, foi derrubado. O árbitro apitou o pênalti. Pelé não quis cobrá-lo. Cem mil pessoas o obrigaram, gritando seu nome. E assim ele começa a descrever o gol que todos nós temos na memória, né? O gol mil do Pelé. Sensacional!